Há um pronúncio de morte Os tontos chamam-lhe torpe Hemisfério fraco, outro forte Em um dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um pronúncio de morte Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro nem em de remar Procuro caminhos novos para andar Colheste os ramos onde pousavam Desviado às pérolas as fontes se caem Corre o rio para o mar E há um pronúncio de morte E as teias que vidram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem hei de remar Procuro caminhos novos para andar E é a pronúncia do norte E a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vidram nas janelas E esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem em de remar Procuro caminhos novos para andar É a pronúncia do norte Corre o rio para o mar Quem vem e atravessa o rio Junto à serra do pilar Vê um velho casarinho Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata a São Joanina Irigida sobre um monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à Foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido na asa E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Ver-te assim abandonar Nesse timbre perdacento Nesse teu jeito fechado De queimói o sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa De ver-te nessa altivez De milhar preferido Nesse timbre perdacento 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 Nesse timbre perdacento